Capítulo 28, Evangelho segundo o Espiritismo, Coletânea de Prestes Espíritas. Num perigo iminente, por fácil, pelos perigos que corremos, Deus nos adverte da nossa fraqueza e da fragilidade da nossa existência. Mostra-nos que entre as suas mãos está a nossa vida e que ela se acha presa por um fio que se pode romper no momento em que menos o esperamos. Portanto, precisamos ter muita vigilância e muito cuidado para sabermos encaminharmos-nos dentro do caminho que a vida nos oferece, para sabermos trilhar pelos caminhos redentores que a vida nos dá. E é por isso que todo momento da nossa existência, todo momento da nossa vida, precisamos aprender a valorizar as oportunidades e louvar a Deus pelos momentos que passamos e conseguimos nos safrar deles. Sob esse aspecto, não há privilégio para ninguém, pois que as mesmas alternativas se encontram sujeitos assim, o grande como o pequeno. Os riscos, todos nós estamos expostos. Os perigos, todos nós estamos expostos. E por todos nós estarmos expostos aos riscos e aos perigos, precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos para não cairmos em erros que podem ser fatais. Se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que estes, as mais das vezes se verificassem, teriam sido a punição de uma falta cometida ou da falta de cumprimento de um dever. Na segurança do trabalho, então, quantos acidentes fatais ocorrem pela pessoa que não está usando os devidos EPIs? No trânsito, quantas vezes as pessoas agem por cometem acidentes ou sofrem acidentes por não estar devidamente vigilante com a devida precaução que deve ter, com a devida atenção e, principalmente, com os devidos cuidados? Prece Deus Todo-Poderoso E tu, meu anjo guardião, socorrei-me Se tenho de sucumbir Que a vontade de Deus se cumpra Se devo ser salvo Que o resgate da minha vida repare o mal que eu haja feito e do qual me arrependo Senhor Quantos males praticamos ao longo da nossa vida e muitas das vezes nem tomamos conhecimento Quantas situações difíceis passamos Quantos riscos corremos nos caminhos da vida E vós, que colocais ao nosso lado um anjo guardião para nos amparar, nos intuir para livrarmos desse ou daquele perigo Muito obrigado, Senhor Abençoe minha vida Abençoe minha existência, Senhor Abençoe minha caminhada Para que eu tenha sabedoria para desviar dos perigos Para que eu tenha entendimento Para preservarmos das situações de riscos E que sempre, Senhor Eu esteja sintonizado com os meus protetores Para trilhar um caminho de paz De esperança De fraternidade E de realizações superiores Nas bases da caridade, da fraternidade e do amor legítimo Que devem existir em nossos corações Obrigado, Senhor Abençoe-nos Proteja-nos Hoje e sempre Que assim seja Música 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 Música